Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Certamente já se devem ter percebido que estamos num ambiente diferente e que o ambiente é este que nós estamos. Finalmente e com muito orgulho meu, e sei que vocês também vão ficar satisfeitos, este que vocês estão a ver atrás de mim é o nosso novo setup. Eu já vos vou apresentar de seguida o novo setup para vocês verem todos os pormenórios e tudo aquilo que foi feito, mas antes disso, epá anda cá, já estás aqui a fugir. Antes disso quero-vos apresentar também aqui o meu cão, o meu cão cujo nome dele é Pirata. Isso mesmo estás a ouvir, Pirata. Bem, foi uma pessoa que deu o nome aqui ao meu cão Pirata, assim um bocado esquisito, mas até acabou por ser engraçado, ele agora já se sabe pelo nome. É ou não é? Pirata! Olha para ali para a câmara, Pirata! Bem, ele está um bocado emburguinhado, ainda não está habituado a estas andanças, mas ele com o tempo vai-se habituar. Bá, vamos deixar cá de histórias e vamos mas é mostrar-vos aqui o nosso setup. Pois é, vamos então iniciar aqui o nosso tour pelo novo setup. Este, aquele setup onde tu aí deste lado, a partir de hoje irás ver tudo aquilo que vos vamos mostrar. As unboxings, os reviews, vida pessoal inclusive, alguns momentos que eu irei partilhar convosco e que acharei que sejam interessantes porque fazem parte do nosso dia-a-dia. E é isso aí. Bá, fica com estas imagens espetaculares a seguir sobre o nosso novo setup porque certamente irás adorar. Muito material que vocês estão a ver aqui é meu. É material que eu já tinha que aproveitei para trazer, para dar outro ar ao setup e que certamente me fará muito jeito. Bem, espero mesmo que tenhamos, para começar este vídeo tinha que começar algo mal, portanto ficou fantástico. Para, corta... Espero mesmo que tenham gostado destas imagens que acabaram de passar com esta pequena introdução e apresentação com as luzes apagadas, com os LEDs que foram aqui aplicados porque deram um efeito espetacular ao nosso setup. Eu posso-vos dizer que nunca pensei que o setup queria ficar conforme ficou. A partir do momento que a gente começou a elaborar, ou seja, começámos a pôr mesas, depois tivemos que ter ideias dos LEDs. Os LEDs são sem dúvida uma forma importantíssima de dar uma vida mais cor a um setup, a um estúdio, a uma sala, seja lá o que for, porque dá sem dúvida outra vida. Agora o que é que eu vou fazer? Vou-vos apresentar um bocadinho cada canto aqui do nosso setup para vocês terem uma ideia do que é que ele tem. Vamos então começar. Posso começar aqui por esta parte que é as paredes. As paredes foram todas alteradas, vocês tiveram a oportunidade de ver nos vídeos passados que a gente pintou as paredes todas de branco e numa das extremidades, que é estas que vocês estão a ver, foi aplicado um papel de parede. Este papel de parede faz um efeito muito bonito e espetacular porque na realidade acaba por parecer mesmo pedra. Sim, acaba por parecer mesmo pedra. Certamente muitos de vocês aí desse lado estão a ver neste momento a parede e certamente pensariam que isto seria pedra mesmo, mas não, isto é um papel de parede. Mesmo eu não tinha a noção que isto ficava... Epa, agora há aqui uma mosca, está-nos a estragar o nosso vídeo. Mesmo eu não tinha a noção que iria ficar deste modo, mas acabou por ficar mesmo como vocês estão a ver. Para a gente se divertir de vez em quando um pouco, ou seja, para nos sentar e mesmo descansar, temos aqui o sofá. Obviamente que também não poderia deixar de faltar uma planta internamente, ou seja, dentro do nosso setup uma planta dá sempre um ar e outra vida ao mesmo. Este candeeiro foi muito, mas muito barato. Acreditem, eu posso vos dizer, antes de vos dizer o preço, digo-vos que eu comprei no IKEA, ok? E eu penso que ele nem chegou a 3€, penso que foi 2,99€ ou 3,99€, não tenho a certeza. Aqui temos o nosso menino. Eu digo o nosso menino porque este aqui é o nosso drone da DJI, o Mavic Pro da DJI. Este drone certamente irá fazer muitas gravações que iremos fazer futuramente, irá fazer belos vídeos também para que vocês aí desse lado possam ver e adorar imagens e vídeos maravilhosos. Aqui temos a nossa secretária, também muito ela pensada e personalizada, aqui com as nossas gavetas para arrumos. Este é um PC básico, é um PC da HP, ok? Contudo, ele tem uma placa gráfica Nvidia da GeForce GTX. Ele não é muito recente, mas é um i5, ok? Aqui temos o nosso boneco do Caliph of Duty, o nosso soldado. Ele serve para apoiar um smartphone. Eu vou-vos aqui mostrar, só para terem uma ideia. Dá para nós apoiarmos aqui, agora não está a dar muito jeito, pronto, porque tenho aqui este cabo. Mas vocês podem apoiar aqui o smartphone e depois carregá-lo. É para isso que eu uso isto, porque das vezes e do tempo que eu passo aqui, irei certamente necessitar muitas vezes de carregar o smartphone. Temos aqui o nosso rato juntamente com um tapete. Também eles foram muito baratos e são base, mas que dão outro ar muito bonito aqui ao nosso setup. Aqui a nossa cadeira gaming é aquela cadeira que eu me irei sentar e é onde vos irei apresentar os vídeos. Foi o valor de 99€ que eu dei para esta cadeira. E é uma cadeira muito, muito confortável. E além disso, e principalmente, ela é muito bonita. Esta TV que vocês estão agora aqui a ver é uma TV que eu já tinha. Eu tinha num quarto que era o quarto de minha casa, que era um quarto de hóspedes, ou seja, um quarto para os meus amigos ou familiares quando me visitavam. Eu tinha lá esta TV. Tenho agora um grande problema, que será a qual? Tenho que lá pôr uma nova TV, mas isso não importa. E eu trouxe esta TV para aqui porquê? Porque ela já tinha em si uma coisa muito interessante. Ela é uma TV da Philips, ok? Tem boa qualidade, mas o melhor que isso é que ela já tem atrás uns LEDs. Eu vou-vos agora aqui mostrar, a ver se vocês conseguem ver. Aqui está. Ela já tem integrado uns LEDs nela própria, que numa parede e principalmente se for uma parede branquinha, que é o caso desta, ela irá dar um efeito, ou seja, irá-vos transmitir os LEDs diretamente para a parede, dando este efeito. Os LEDs agora estão brancos, atrás, mas vocês podem mudar para a cor que querem ou colocá-la automaticamente a dar cores de acordo com o que vocês estão a ver na TV, ok? Fica um efeito muito engraçado. A TV é 3D e, como é óbvio, não poderia deixar de faltar os óculos 3D. Tenho aqui. Esta placa eu trouxe-a para aqui e será uma frase que eu irei me guiar sempre, mas mesmo sempre que possível nos vídeos que eu vos irei apresentar. Esta placa eu coloquei aqui porquê? Muito simples. Pela frase que ela apresenta. Só tenho pena de não conseguir ter encontrado esta placa na nossa língua, ou seja, em português, consegui em espanhol. Mas as frases, mesmo apesar de estarem em espanhol, dão para perceber muito bem. E o que é que ela diz? Sorri cada dia, ama cada hora e desfruta cada segundo. É isso mesmo. Esta é a parte que eu mais gosto. Ou seja, aliás, são duas partes que eu mais gosto e que vos estou a mostrar neste preciso momento. Inicialmente eu não tinha a ideia de colocar estas parteleiras. Contudo, comecei a olhar para esta parede. Vou-me afastar agora mais um bocado. Comecei a olhar para o fundo branco desta parede e achei que faltava alguma coisa. E depois tive a ideia, como já tinha estes LEDs azuis que estão ali à beira da secretária e do PC e ali por trás da televisão, achei que por cima faltavam mais LEDs. Seria necessário colocar mais LEDs. E que ideia é que eu tive? Poderei então mostrar-vos as Pop Figures. As Pop Figures certamente muitos de vocês já conhecem e estão agora aqui a ver e é uma das coisas que eu também quero colecionar. Eu irei, assim que possível, adquirir mais e irei também colocar aqui nesta parteleira superior. Pronto, o nosso tour pelo setup, ele para já tem isto. Como vocês podem ver, não tem nada, mas mesmo nada a ver com o meu estado. Futuramente também irei comprar os meus bonés, os meus caps, para pôr os meus caps, como vocês lhe queiram chamar, para colocar aqui. Ali tem um quadro que está ali também muito fixe. Só tem um pormenor que ele é espelhado e a luz bate ali, mas pronto. Bem, espero mesmo que tenham gostado deste pequeno tour que eu acabei de fazer aqui ao setup. Como vocês podem ver, ele está totalmente diferente de como era antes. Mas vocês aí desse lado e quem teve a oportunidade de acompanhar todo este progresso, todas estas etapas, desde a etapa 1, ou seja, a parte 1 até esta etapa final da finalização do nosso setup, teve a oportunidade de ver todo o trabalho que isto deu, mas como eu sempre digo e tive a oportunidade também de dizer, quem procura ser para alcance e ser em trabalho, certamente não temos os nossos objetivos cumpridos e o trabalho feito. Felizmente isto está feito, custou, obviamente que custou, mas será por uma boa causa. Agora isto vai aparecer um bocadinho para quem vê e para quem não vê aquele programa que dá num canal da TV, não vou aqui fazer referência, mas que se chama O Querido Mudei a Casa. Ok, fiquem então agora de seguida com estas imagens do antes e o depois. E depois disso, e vamos aproveitar já para despedir, depois de verem essas imagens quero aproveitar para vos dizer que não se esqueçam de colocar o vosso like, o vosso gosto aí e também subscrever o nosso canal, porque queremos que o nosso canal seja um canal que vos interesse e que vos ajude em, de certa forma, a desfrutar da tecnologia e para além disso verem coisas do dia a dia. Bah, fiquem bem e já sabem, aproveitem a vida porque isso aqui é o mais importante. Bah, tchau tchau e bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho